Fala galera do Outcast, eu sou o Célio Silva e aproveitando o lançamento de Os Jovens Titãs em Ação nos cinemas resolvi fazer uma lista de alguns dos desenhos animais que foram parar no cinema devido ao seu grande sucesso entre o público vale lembrar que esta lista aqui não é um ranking, apenas uma pequena colocação de alguns dos principais desenhos que conseguiram também ir pra telona, tá bom? Sem mais longas, vamos lá! E o primeiro da lista é... He-Man e She-Ra, o segredo da espada mágica O príncipe Adam, a identidade secreta do He-Man, é mandado pela feiticeira de Greyskull para o planeta Eteria para entregar a espada mágica a quem é digno de usá-la Chegando lá, Adam descobre que Eteria está sob o domínio de Hordak, cuja capitã da guarda é a Dora, sua irmã gêmea que estava desaparecida Mas a Dora deixa de ser dominada por Hordak ao erguer a espada e se tornar She-Ra, a princesa do poder Juntos, os dois irmãos lutam para salvar a Eteria da tirania do vilão, que acaba se unindo também ao esqueletro O longa, na verdade, é uma compilação de cinco episódios, dos primeiros cinco episódios da série da She-Ra, ok? E a animação é típica da época, bem colorida, mas meio dura nos movimentos e com muitas cenas repetidas Mas quem é fã, não liga para isso, né? Essa que é a verdade O filme vale como curiosidade, né? Para quem nunca viu a origem da She-Ra, não sabe como ela se formou E ele pode também ser visto facilmente no YouTube, completo e dublado, ok? E vale lembrar que She-Ra está voltando aí numa nova série, agora exibida pela Netflix Os Cavaleiros do Zodíaco O filme Também conhecido como os Cavaleiros do Zodíaco, além dos defensores de Atena O desenho, ele é um pouco confuso, a trama é um pouco embolada Especialmente para quem não conhece nada dos Cavaleiros Mas também tem muita diversão E quem não vibrou no cinema gritando Meteoro de Pegasus! Pois é, né? Seia e a sua turma fizeram muito sucesso também no Japão e também no Brasil até hoje As Meninas Superpoderosas O filme O filme mostra como o professor Otonio resolveu criar três meninas perfeitas usando açúcar, tempero e tudo o que há de bom Mas ao colocar por acidente o elemento X, as meninas Lindinha, Florzinha e Docinho ganharam superpoderes e podem voar até O problema é que, inocentes e inexperientes, as garotas acabam caindo na lábia do macaco louco Que quer usá-las para destruir a cidade de Townsville A produção conta com uma animação mais elaborada do que o seriado do Cartoon Network Mas não perdeu as suas principais características Vale destacar também as cenas de ação, a fofura e também as atitudes, o girl power das meninas superpoderosas South Park Maior, melhor e sem cortes As Mães de South Park se escandalizam com o filme estrelado pelos comediantes Therian St. Philip E fazem um movimento que culmina numa guerra entre os Estados Unidos e Canadá, terra natal da dupla Cartman, Stan, Kyle e Kenny se veem no meio da confusão Que inclui também o ex-ditador Saddam Hussein e o Diabo em pessoa Aqui, tudo o que tornou o desenho famoso no mundo inteiro, e mais um pouco Aparece aqui de forma bem politicamente correta, mas muito, muito divertida O filme também conta com números musicais e canções incríveis, como Uncle Fucker, cantado por Terence and Philip E Blame Canada, que chegou a ser indicada ao Oscar de melhor canção de 2001 Quem não conhece esse longa, não sabe o que está perdendo Vale conferir Batman, a máscara do fantasma Os criminosos de Gotham City começam a ser executados por um misterioso vigilante E Batman acaba levando a culpa pelos assassinatos Para provar sua inocência e escapar do cerco da polícia O Homem-Morcego tenta descobrir a sua verdadeira identidade Ao mesmo tempo que reencontra o amor do passado e tem que lidar com a insanidade do Coringa Aqui temos um caso curioso O filme foi feito após o grande sucesso de Batman e de animated films na televisão E foi lançado nos cinemas americanos Mas, por causa da sua baixa bilheteria, o filme nunca chegou aos nossos cinemas E acabou sendo lançado diretamente em VHS e DVD Uma pena, porque o desenho realmente é muito bom Ele conta de uma forma fora do convencional a origem do Batman E também introduz novos personagens, como André Bourbon Que se tornou um dos primeiros grandes amores de Bruce Wayne E o filme também conta com boas cenas de ação Uma participação muito legal do Coringa E também ele tem uma produção mais caprichada Você vê que a animação é um pouquinho melhor que a da animação da TV E ainda por cima, conta até com elementos de computação gráfica Que estavam começando a acontecer no cinema Vale conferir para quem nunca viu Ele passa volta e meia na TV a cabo E também ainda está disponível para vender nas lojas E, sabe, é um dos melhores desenhos do Batman Feito até hoje, na minha opinião Os Simpsons, o filme Uma atrapalhada de Homer acaba gerando uma verdadeira catástrofe ambiental O que força o presidente dos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger A isolar Springfield do resto do país com uma renda gigante Gerando uma grande revolta popular Agora, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Precisam dar um jeito na situação e salvar a cidade Embora tenha um jeitão de episódio de Chicago Não há como negar que Os Simpsons, o filme É o muito engraçado E continua com a sua ácida crítica à sociedade americana Além disso, a animação é muito bem feita Muito bem elaborada Conta com situações impagáveis E não há como não torcer por Homer, Marge e companhia Para que eles consigam vencer no final O filme vale muito a pena Especialmente para os fãs E também para os não fãs Da família amarela mais famosa do mundo Rugrats, os anjinhos, o filme A família de Tommy ganha um novo membro Com a chegada de Jill, seu recém-nascido irmãozinho Mas cansado da atenção que seus pais dão ao bebê Tommy resolve aceitar um conselho de Angélica E devolver Jill ao hospital Só que ele e seus amigos se perdem no caminho E se metem em muitas confusões O legal dessa animação É mostrar o universo dos anjinhos Num escopo bem maior do que era mostrar na televisão Mas mantendo a sua inocência e divertimento Tá muito chato isso aí, né? Realmente, né? Vamos mudar um pouquinho a prosa Eu acho que realmente Os anjinhos é muito divertido É muito legal E ele também mostra questões como responsabilidade Amizade De uma forma bem legal Sem ser piegas O filme fez tanto sucesso Que gerou várias continuações E os Rugrats parecem que vão voltar em breve Numa nova série Pokémon O filme Cientistas decidem criar o Pokémon perfeito A partir de Mew Um dos mais antigos Pokémons existentes E o resultado é Mewtwo Uma criatura que possui poderes psíquicos Mas o que os seus criadores não contavam Era de que Mewtwo se revoltasse contra todos Destruísse o laboratório onde estava confinado E desafiasse os outros treinadores de Pokémon Para um duelo Caberá a Ash, Pikachu e muitos outros Impedirem essa nova ameaça Lançado no auge do sucesso do desenho animado Que por sua vez era inspirado Num jogo de videogame Pokémon Filme Bateu o recorde de bilheteria De estreia de uma animação nos Estados Unidos E fez a galera ficar muito feliz Embora o filme não seja tão concentrado Nos principais personagens como Pikachu e Ash Ele é mais concentrado em Mew E Mewtwo, sua contraparte maligna Mesmo assim, o filme fez um baita sucesso Não só nos Estados Unidos Mas no mundo inteiro E gerou várias continuações Que também fizeram um relativo sucesso nos cinemas Ah, e vale lembrar Que vem aí uma nova versão Com atores e computação gráfica Chamada Detetive Pikachu Nos próximos anos Bob Esponja O filme Bob Esponja e seu parceiro Patrick Estavam vivendo numa boa Até que a coroa do rei Netuno É roubada A dupla terá que fazer uma viagem Pela fenda do biquíni Para encontrá-la Mas as coisas não serão nada fáceis Para eles Porque terão que enfrentar Vários problemas Que vão de bandidos A monstros marinhos A história é um mero pretexto Para um desfile de piadas Envolvendo a esponja do mar Mais amada do mundo E conta com seu humor peculiar Inocente Mas muito divertido também O filme também Conta com participações especiais Como a de David Hasselhoff Que aparece com seu figurino De SOS Malibu Ou Baywatch Como você preferir chamar E também gerou várias continuações Então, para quem gosta De um hambúrguer de Siri Vale com certeza muita pena Beavis e Butthead Detonam a América A televisão que Beavis e Butthead Usam para assistir videoclipes É roubada O que faz com que a dupla Realize uma viagem Pelos Estados Unidos Para recuperá-la Se envolvendo com agentes secretos Um homem disposto a tudo Para matar a sua mulher E até mesmo O ex-presidente Bill Clinton Aqui tem tudo O que os fãs da Loprada Tupla Curtiam de montão Humor besteirol Crítica à sociedade americana E muito Muito rock'n'roll Com canções, por exemplo De Red Hot Chili Peppers ACDC Ozzy Osbourne E muitos outros E o filme vale muito a pena Conferir para quem não conhece E conta com algumas curiosidades Como por exemplo A participação de Bruce Willis E Demi Moore Na dublagem Eles não foram acreditados Originalmente Quando o filme foi lançado Mas depois Quando saiu em DVD Eles receberam o devido crédito Ou seja Se você ainda não viu esse filme Você não sabe Que você está perdendo E então Gostaram da lista? Se gostaram Deem um like A gente curte muito o like Aqui no nosso canal Se é a primeira vez Que você está vindo aqui Não deixa de se inscrever Para receber notificações Dos próximos vídeos Que vamos fazer Sentiram falta de algum desenho? Ora, não tem problema Coloca aqui embaixo Nos comentários Que a gente vai adorar Saber a opinião de vocês E aguardem Novos vídeos Novas listas Novas discussões Novos rankings Enfim Um monte de coisas Obrigado pela companhia Obrigado pela presença de vocês Um abraço E tchau